O que que é, irmão? O que que cê quer? Fala, galera. Começou agora, agora, mano. Tô sem um real. Começou agora, tio? Ô, mano, na moral, só pra me ajudar aqui, pô. Eu não tenho dinheiro não, mano. Como é que eu faço aí? Eu tenho pouca grana, tenho pouca grana, mano. Mano, fama linguiça, eu tenho muito dinheiro, pô. Tem não, tio. Eu tô dando um papo que eu não tenho, velho. É, eu sou flamengo, não tenho dinheiro não. E aí, o cara dançando aí, já tá se preparando pra ganhar dinheiro, velho. Faz igual, mano. Fica ali no meio da rua ali, ó. É verdade, é verdade, é verdade. Fica no meio da rua, faz no meio da rua, pô. Na calçada ninguém dá dinheiro não. Vai lá, vai lá, vai lá. Meio da rua, meio da rua, mano. Deixa os caras dançando no meio da rua, mano. Aí, cara, agora começa a dançar, começa a dançar. Caraca, olha lá, aí dançando, olha lá. Ixi, a polícia, a polícia. Me dando louco. Tá, pô. É o seguinte, começando mais o vídeo com você. Estamos aqui no MTA, mano. MTA roleplay. Exatamente. Vocês ficaram pedindo jogar MTA roleplay. Joga MTA roleplay. Então a gente vai testar hoje se dá pra jogar MTA roleplay ou não. Eu não vou cortar nada, mano. Tava dançando aí, né, que bom. É, ele tava querendo dançar aí pra ganhar dinheiro, velho. Você não deve dar um dinheiro pro cara aí, não, velho? Pô, sei não. Eu acho que eu fiz uma dança boa. Olha lá, o cara lá dançando lá do outro lado também, mano. É assim que você ganha dinheiro, tio. Eu vou lá dar um dinheiro pro cara. Calma aí, mano. Deixa eu ver aqui. Boa, 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 boa dança. Vou te dar uma grana aí, mano. Aí, irmão. Ajuda aí, ajuda aí. É isso mesmo, mano. E aí, mano. Chegou aí? 200 reais, velho? Vamos, sai com essa porra daí, mano. Não, não, não. Tá metendo louco. Sai, sai. Deixa eu sair, mano. Oxi, cara loucão ali, velho. Ah, esse véi safado do caralho, velho. Vambora, vambora. Véi safado, velho. Eu quero pegar carro. Onde que eu ia pegar carro? O que é isso aqui? Número da conta. Famiguista, famiguista. Fala. Dá dinheiro pra nós, porra. Eu te dei 200 contos. Mete louco, não. Ai, que dinheiro? Não vi dinheiro, nada aqui. Chegou sim, mano. Dei 200 contos. Mete louco, não. Mete louco, não. Ô, irmão. Ô, irmão. Dá o dinheiro pros caralho ali, velho. Para de ficarem roubando aí os outros, caralho. Porra. Tomar no seco, mano. Deixa o cara dar dinheiro lá, velho. Ô, moço. Ô, moço. Ô, moço. Ô, ô. Onde é que tem garagem aqui, moço? A garagem. Onde é que fica, moço? Ih, batendo o carro da polícia. Isso é louco, mano. O cara é louco, mano. Ixi, velho. Olha a polícia. Policial, foi esse cara aqui, ó. Aqui, aqui. Esse aqui, ó. Que tá aqui, ó. Ele que bateu. Eita, porra. O cara foi em cima, velho. O cara é loucão. Eu quero que abençoe o meu carro, mano. Calma aí. Eu quero pegar carro, velho. Vambora, vambora. Eu quero pegar o meu carrinho. Eu não sei nem se eu tenho carro, tá ligado? Tem 10 mil aqui. Olha os caras correndo atrás, mano. Eu acho que eles não reconheceram, não, tá ligado? Eles só correm atrás de mim pra me roubar, velho. Eu vou meter o pé daqui, tio. Você é louco? Um anti-safado vindo lá, 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 lá. Acho que aqui pega carro, hein. Olha que compra, velho. Vou aqui no banco aqui, tá ligado? Vou depositar essa grana, tio. Não meteu louco, não. Aí, famiguista, tá fazendo certo, mano. Ah, que certo o quê, filho? Fazendo certo. Tá fazendo dinheiro pra nós, velho. Tem dinheiro não, mas tem dinheiro não, velho. Ah... Então me ensina como é que trabalha aqui, pô. Só tem que ganhar dinheiro, mano. É nóis. Caralho, tem um monte de coisinha nova essa cidade aqui, hein, guys. Gostando, hein. Olha só as paradinhas novas. Aqui deve ser mecânica. Aqui é o posto de gasolina. Cássaro, não tava parado o carro, mano. Ô, irmão, ô, irmão. Ô, 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 ô. Pera aí. Desgrama, os caras não param, velho. Porra, tô correndo igual um idiota aqui. Não sei nem onde que pega carro, velho. É nos carros, mano. Onde que pega carro, velho. É o menor do posto que vem. Ô, menor, menor, menor. Calma aí, calma aí, menor. Calma aí, menor. Ô, 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 calma aí. Ô, irmão. Ô, irmão. Calma aí, calma aí, velho. Só me informa onde é que pega carro aqui, mano. O que foi, tio? Não sei não, tio. Me informa aí, mas. Calma aí, menor. Tô ligado que você sabe, velho. Tio, tio, tio. Calma aí, tio. Deixa eu pensar aqui, tio. Fala aí. Calma aí. Caralho, tamanho do moleque, velho. Cheio de arma. Mãe, aqui perto não, tio. E aonde é que eu pego carro, mano? Eu não sei. Tô perdido aqui, velho. Você tem dinheiro, tio? Ah, dinheiro nós temos, mas tá no banco, velho. Então pega e compra hoje. Mas eu tenho carro, caralho. Aonde que pega, mano? Eu não sei se quer garagem. Eu não sei se quer garagem, moleque do caralho. Calma aí. Não tá ouvindo? Que moleque burro, mano. Vou chamar meu pai. Vou chamar meu pai. Chama seu pai, então. Dá um pau nele logo. É o quê? É o quê? Bate na criança. Bate na criança. Ô, irmão. Filha da mãe, velho. Que desgrama, velho. Ninguém me dá parada, informação, velho. Tô correndo igual idiota pra lá e pra cá, velho. Não sei onde que pega o carro. Não, eu vou achar, velho. Calma aí que eu vou achar. Eu quero um carro. Vou ficar correndo igual idiota, não, velho. Ah, o que eu vou fazer? Vou chamar o Uber, né, velho? Porra, eu sou meio burro também, né, mano? Cadê isso aqui? É o quê? Chamar paramecânico. Polícia. Uber. Chamei o Uber. Aguardo. Você chamou o Uber. Por favor, alguém atende e vem me pegar aqui, velho. Aí vai ser bom. Calma aí. Vamos esperar. Vamos esperar o Uber chegar que a gente vai fazer essa parada. Fala aí. Ô, Abrão. Vou tirar esse carro aqui. Chega aqui. Chega aqui. Coloca aí de menor. Eu tô ligado que esse carro não tá limpo, não, né, mano? Vou te dar esse carro aí, tio. Demorou, demorou, demorou. Tá vendendo o carro mesmo, mano. Quanto é que você tá querendo esse carro? Quanto é que você tá querendo? É de graça, tio. É de graça, mano? Tá doando, tá doando, tá doando. Pode crema, cara. Fecha a porta aí, mano. Do lado de lá. Só vamos ver como é que é. Calma aí, tio. Fica muito brabo. Bora daí. Rebaixadão. Tá aí sim, hein, tio. Caralho. Só dá um imposto. O imposto tá só 3 mil só. 3 mil imposto, mano? Ó, deixa eu te perguntar aqui. Me dá uma dica aqui. Eu quero fazer uma paradinha diferenciada aí, tá ligado? Tipo, botar uma arma na cara dos caras aí e pegar umas grana, mano. Como é que a gente vai fazer isso aí, mano? Ah, mano. Qualquer coisa eu só resolver comigo aí, mano. Com o pari, ó. Ué, ué, ué. Vambora aí, mano. Vambora aí, tio. Tá escutando aqui. Bora, bora, bora. Mas você tem a quadrada aí, mano? Nos contatos tá tudo offline, tá ligado? Os caras tá tudo dormindo. Pode crer, mas você tem as paradas aí, mano? Ah, claro. Acorda aí. Então vamos lá, vamos lá, mano. Vamos lá fazer a parada. Adicione o meu número aí, qualquer coisa aí. Uber, Uber. Ah, Uber, mano. Eu te chamei 200 vezes, mano. Agora tem um carro, velho. Ô, meu carro, tio. Olha esse véio aí, mano. Fechar a porta, pô. Valeu, valeu pelo carro. Valeu pela GPS, mano. Ah, esse, aí sim. Ah, esse, aí sim. Tadinho, nape. Valeu. Cadê? Como é que é seu número, mano? Qualquer coisa eu te ligo. Onde seu número aí? Você adicionou? Você adicionou isso? Só uma coisa aqui, só uma coisa aqui. Fora da RP, tá o Tonhão mesmo? Seu não, seu não, seu não, seu não, mano. Seu Vitor lá. Seu não, mano, seu não. Seu não, tio. Tá ligado. Só fazer a parada agora. Tá ligado. O estímulo mental foi mal. A fazer a parada agora a gente faz, senão eu vou lá, mano. Não, não. Pode dar o seu rolê aí. Só dá meu número aí. Qualquer coisa eu te ligo aí. Demorou. Demorou. Calma aí. Ô, Paz, qual que é seu nome, mano? O meu, velho? Ebi Belson. Ebi Belson? Qualquer coisa eu te ligo aí, mano. Seu nervoso aqui no celular já. De boa, de boa, de boa, mano. É nóis. É nóis aí, mano. Vale a pena o carro aí, menor da providência. É nóis, é nóis. O cara quebrou no carro ali, tio. Caralho, mano, beleza. Tamo com o carrão aqui. Tamo com o carrão. Aí, eu falei que eu não vou cortar nada. Vocês tão vendo, né, mano? Vamos ver se dá pra fazer RP, ó. Aí, o cara passou ali um carro do nada. Do nada o cara me deu um carro, mano. Vamos lá. Tá, porra. Olha esses caras milionários que tão dando cabo a todo mundo. Tá ligado? Ó, tinha um cara aqui e do nada sumiu, velho. Aí, irmão, aí, irmão, aí, irmão. Ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão, ô, da moto, ô, da moto, ô, da moto, ô, da moto. Quer trocar não? Quer trocar não? Te dou esse carro sem me dar essa moto aí, mano. Você tem arma aí? Arma aí? Eu tenho arma. Você quer comprar? Eu, tipo, eu quero. Pô, chega aí, chega aí, chega aí, mano. Chega aí, chega aí. Eu nem tenho, mano. Eu nem tenho. Eu vou pegar o dinheiro desse carro, tio. Chega aqui, chega aqui, mano. Chega aqui, tio. Quanto é que você tá querendo pagar aí, mano? Essa tem qual arma? Tem uma pistola aqui. Eu quero comprar arma, tá por isso. Pistola. Eu troco numa arma. Você troca a arma numa arma? Não, não, não. Eu tenho a Digo aqui, mano. Eu tenho a Digo, eu tenho a Digo, mano. Só isso? Dá Digo? É, 10 mil, 10 mil por você, mano. 10 mil? 10 mil. Dá Digo aí que tu fica com a moto. Dá Digo aí que tu fica com a moto e nem sai com o carro, não. Nada. Quanto é que você tá querendo pagar na Digo? Não, mano. Eu tô com o dinheiro aqui, velho. Quanto, mano? Quanto você tem, tio? Ah, 200k. 200k você tem? É. Me passa 10 mil aí que tu dá uma pistola. Dá quanta bala de pistola daí? Ah, vim 50, mano. 150? É, exatamente. Pode ir pra isso, então. Eu vou passar aí. Aí tu dá o carro também, na moral. Que que é? Ah, não. Tu vende o carro? Carro não vendo não, carro não vendo não, mano. Só essa parada minha. Passa aí a parada. E esse mano aí, tá querendo comprar também? Não, peraí. Não, ele é meu. Ah, eu sou suado, sou suado. Demorou, demorou. Passa aí. Passa aí. Passa aí, seu trouxa. Passa a grana aí, mano. Vou mandar ele esperar aqui que eu vou pegar ali a pistola, mano. Passa a grana, tio. Passa a grana. Mandei aí. Demorou, demorou. Fica aqui. A minha rapaz aqui é uma quadra aqui. Calma aí. Só dá um tempo. Ah, vai desenrolar? O que que é, mano? A minha casa tá aqui, porra. É uma quadra. Espera, cara. Então, bora lá. Bora lá, bora lá. Dá uma quadra daqui. Fica aí, tiozão. Vambora, mano. Valeu, valeu, sua polícia. É nóis. Valeu, mano. A casa tá uma quadra daqui. Vambora, vambora, mano. Cadê a polícia agora? Cadê a polícia, mano? Eu vou procurar a polícia, tio. Eu errei esse moleque. Vai aparecer não, tio. A polícia, a polícia. Ai, 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 ai. Capotei, capotei. Já era o carro. Oi, irmão. Você coisou meu carro, velho. Olha aí o que que você fez, mano. Pô, o que que você fez com o meu carro, velho? Pô. Caralho, calma aí, mano. Vou lá na polícia que eu aguento ele. Calma, calma. Tá metendo o louco, velho. Vou trancar, vou trancar. É aquele que ele vinha atrás aqui. Ô, seu polícia, seu polícia, seu policial. Aquele cara de moto ali, ó. Aquele cara de moto ali, ó. Ele me deu dinheiro pra comprar arma, esse cara aqui, ó. Agora, olha lá ele correndo, olha lá ele correndo lá, ó. É ele. Caralho, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Muito bom isso, velho. Caralho, eu tenho que chamar um mecânico, velho. Puta merda, calma aí, velho. Cadê o mec? Cadê o mecânico? Eu chamo o mecânico. Chega aí, mecânico. Eu vou acertar meu carro aqui, tio. Deu ruim, deu ruim. Vou esperar, vou esperar o mecânico chegar, velho. Caralho, a polícia foi atrás do cara, mano. Que vacilo, velho. Eu ganhei 10 mil, mano. 10 mil fácil agora. Ah, a polícia atrás do cara ainda. Lá, lá, lá. Ah, caralho. Caralho, o cara tá metendo um rolê. Pô, o cara tá dando fuga de bis na polícia, mano. Fuga de bis é foda, hein, mano. Tá porra, velho. Caralho, que massa, velho. Ganhei 10 mil aqui de boa, velho. Caralho, esse mecânico tem que chegar logo, velho. Vou acertar meu carro, velho. Tem que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Olha ele aqui, olha ele aqui. Aê, doidão. Ô! O cara não pegou ele, mano. O cara fugiu? O cara pulou com o bagulho lá. O cara fez Power Game lá na ponte, lá. Ah, é foda. Mas é aquele cara mesmo, Dodô. Foda, Dodô. Não, é ele mesmo. Beleza, eu vou procurar ele lá. Depois eu vou subir atendimento. De boa, de boa. Valeu, Dodô. Aí, ó. O cara fez anti-RP, mano. Eu vou deixando tudo. O cara rampou, tá ligado, mano? Eu capotei e parei, tá ligado? Tô esperando o mecânico. Mas até agora nada, mano. Caralho. Aí é osso, mano. Vem, mecânico. Vou chamar de novo, velho. Vai vir três mecânicos dessa merda. Falei, falei, falei. O que que é? Mecânico? O que é caramba, hein? Mecânico? Ah, chamei mecânico aqui. Ó, mecânico. Certa o meu carro ali, ó. O carro fica oito mil. O que que é? O carro é oito mil. O que é oito mil, mano? Cê é louco? Oito mil pra consertar meu carro? É. Preço de tabela de todo mundo. O carro é oito, o moto é cinco. O que que é isso, Dodô? Oito mil. Olha aqui, Dodô. Oito mil, velho. Oito mil isso aí, velho. Que nada, pô. Qual foi, Tonhão? Oxe, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, viado. Calma aí, mecânico. Volta aí. Te amo, seu lindo. Ah, nois, mano. Caralho, oito mil. Vou pagar essa porra de carro, velho. Como é que é? Qual que é a conta pra mandar? Peraí, peraí, peraí. Não tem nada. É pouca coisa. Acho que o que o motor tá zoado. Tá zoado não, Dodô. Só dou uma capotada, velho. Então, fica em paz. Fica em paz, fica em paz? Deixa eu ver o que tem, velho. Fica certinho, velho. Quanto é que ficou, doutor? Como foi só uma achadinha de leve, aí fica a conta da casa. A conta da casa, valeu, valeu, doutor. É nóis, hein, velho. Falou, até mais. Falou, falou. Beleza. Eu ia pagar oito mil, mano. Oito mil, velho. Eu falei, eu não vou cortar nada. Vocês vão ver tudo, mano. Vocês vão deixar nos comentários se dá pra gente voltar a jogar ou não. Não, RP aqui no MTA. Demorou? É com vocês. Vambora, vambora. É o seguinte, velho. A gente tá com dinheiro aqui, velho. Aquele cara lá foi cabaço. Não passou dez mil do nada, velho. Eu gostei disso, hein, mano. Ó, tem carrinho aqui pro lado, pra cá. Eu queria um local diferente. Onde é que eu queria... Ah, cara, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que guardar meu carro e chamar o Uber, velho. Porque eu não sei andar na cidade, mano. Caralho, o cara voou, velho. Eu não sei andar na cidade. É, chamou Uber aí, ô. Eu chamei Uber, tá? Uber? É, sou. Quer ir pra onde? Ô, vambora aí, mano. Ô, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Essa moto cabe duas pessoas, mano. Quer ir pra onde? Eita, caralho. Tirotei, mano. Quer ir pra onde? Ô, eu quero ir lá na agência de emprego, mano. Dá uma avassada lá, precisando de emprego, velho. Beleza. Vambora, mano. É, traz desconto, beleza? Ele demorou, demorou. Vambora, 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 mano. Caralho, que bom, te lotei. Manda grana aí, já. Já manda grana. Ah, eu não cheguei no local, mano. Vou te dar dinheiro. Calma aí, filho. Ó, tô armado aqui. Isso não ziava é saco. Ué, mano? Você tá me ameaçando, cara? Isso não é Uber, mano. Ô, Isaac, bora, Mael, Isaac. Bora lá no... De comprar coisa, de... De pegar emprego, Mael. De pegar emprego, Mael. Qualquer coisa. Bora lá, bora lá. Bora lá, bora lá, mano. Tá achando que eu vou pagar, não, irmão? Tem dinheiro, tio. Seu desgramado. Eu vou dar um soco em você, velho. Como é que a polícia esteja lá que eu vou caguetar ele, mano? Só que ele me ameaçou. Eu tenho louco em mim, velho, velho. A motinha do cara é massa, velho. Beleza, a agência de emprego é onde eu tava, quer ver? A agência de emprego é onde eu tava, mano. Olha essa ideia. Aê, 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 aê. Quanto é que ficou isso aí? Bora, pra gaí, pra gaí, bora. Quanto é que ficou? Você é doido, irmão. Fala quanto ficou, caralho. Tô metendo no louco, mano. Apontando uma arma, eu dou um retorno na sua cara, mano. Quer dinheiro pra consertar a moto ou idade? Quanto é que ficou, irmão? Olha o cara pegou sua moto, velho. Olha lá. Eu peguei de novo. Trezento, trezento. Fala aí. Fala a conta. Aê, foi aí? Valeu aí, valeu. Valeu, valeu. O cabaço do caralho. Fica apontando uma arma pra mim que você vai ver que eu te pego depois. Esse cara é doido? Tá achando que eu sou caloteiro, caralho? Caralho, você roubou a moto do caralho? É uma cara dura ali, mano. Não sei nem como que ele pegou a moto de volta. Cadê, cadê? Olha as paradas que tem aqui, ó. Emprego. Entregador de jornal, lixeiro. Ixi. Pizza boy, petroleiro, carregador, caminhoneiro, sedex, leiteiro. Piloto de avião, fabricador de armas, transportador de drogas, entregador de medicamentos, transporte fluviável, pescaria e minerador. É o seguinte, se vocês quiserem, eu posso entrar em contato com os caras lá. Eu acho que eles botam um level pra gente poder gravar aqui, né, velho? Que é impossível. Ele sabe que não tem como eu ficar jogando até chegar level 200 pra testar os empregos e tudo, né? Aí talvez a gente peça lá o cara liberar pra nós, né, morro? Eu só vou pegar... Mas eu não vou fazer nenhum emprego desse. Opa, Tonho. Acabei, acabei, acabei o cara metendo. Que que é, irmão? Nem falei meu nome, tio. Você pegou minha identidade? Opa. Que que é, mano? Tu... Tu é youtuber? Eu sou eu. Quem é você? É? Eu sou eu, mano. Eu sou eu. O que que é, mano? Não tô entendendo. O que que é, mano? Tu, aí, youtuber. Eu não, mano. Eu sou eu não, tio. Tá doido? Ah, esses empregos aqui eu não quero fazer, gás, porque eu já fiz já, aí, velho. Queria fazer uma parada diferente, mano. Tipo, sei lá, ó. Sabe o cadu de arma, essas paradas assim, ó. Vai falar. Carregador. Não vou fazer esses trampos aí, não, tio. Ô, irmão, quer vender essa arma aí, irmão? Essa pistola aí, não? Eu tenho aqui, mano. Se quiser, eu compro. Quanto é que você tá vendendo essa arma aí, essa pistola? Eu vendo por 10 mil, mano. Porra, como é que é? 10 mil ou 30 mil? 10 mil. Eu tenho aqui. Porra, alguém vendeu com arma por 100 mil? É 30 mil, ô, senhor Matrizio. Eu vendo, mano. Eu vendo por 10 pra tu, mano. 10zão, 10zão? Eu tô entendendo. 10 mil, mano. Demorou, demorou, cadê? Eu vou te passar aí, mano. Meu Deus, eu tinha que ter um jeito mais fácil de achar seu nome, mano. Vê se chegou aí 200. Chegou 200. Chegou, chegou. Calma aí, então. Vou te passar o resto. Aí, ó. Certinho. 10 mil, mano. Os 10 mil que o cara me deu. Passar aqui, te passar aqui. Demorou, demorou. Os 10 mil que o cara me passou, eu cumpri a arma e fiquei com meus 10 mil. Ah, caralho, velho. Essa foi boa, mano. Ai, porra, me passa logo, caralho. Agora eu vou ficar só com essa pistolona mesmo aqui, velho. Cadê ela, tio? Aqui. Pode crer, pode crer, pode crer, pode crer, mano. Tamo junto aí, mano. Ó, calma aí, calma aí. Só pra fazer a pergunta aqui, mano. Eu posso assaltar os caras ou tem que chamar mais um pra assaltar? Mano, provável mais um, tá ligado? Mais um, mais um, né? Pode crer, pode crer, pode crer. É... É, nós, então. Esse cara roubando do outro lado ali. Tá vendo, né? Os caras roubando lá. Tá ligado, tá ligado. É amigo nosso. Pode crer, pode crer. Ô, tem como me levar de volta onde você me pegou, não, mano? Pegar meu carro lá? Eu vou. Bora lá, bora lá. Bora, bora lá. Vou também, vou escolar minha moto. Vou escolar minha moto, peraí. Guardar arma, tio. Gostou do carro aí, tio? Gostou do carro aí, tio? Gostou do carro aí, tio? O carro é massa, hein, mano? Cadê fazer as paradas aí, não? Vai fazer, não? Rua, hein? Seus contatos tá óbvios, né, mano? É, senhor, polícia. Meu Deus, vai querer parar nós, não? Opa. Sinal aqui fechado, aqui. Ô, véi. Fora do RP aqui. Meu Deus, até a polícia, mano. Posso tirar uma polícia, mano? Então você tá mentindo pra mim, tio? Você falou que não é. Valeu, valeu, valeu. Eu não sou nada, não. Os caras tão corredor metendo louco aí, eu mesmo, ó. Ô, eu choro. Tem uma foto aqui, senhor. Não, você é fã. Ah, meu Deus, mano. Eu não falei que eu não vou cortar nada. Vocês vão ter que ver o que eu passo aqui, mano. Pra fazer RP. Lógico que é boa, né, mano? Os caras é com S, mano. Negócio que não é RP, é faia, né? Pra fazer as paradas. Tá ligado. É, eu não, 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 mano. Tá doido? Cadê? Vai fazer a parada ou não, mano? Valeu, valeu, valeu. Valeu, tio. Cadê, cadê, cadê? Vai não, vai não, vai não, vai não. Os caras ali, acho que não pode. Porque eles são de organização. Acho que eles não podem fazer junto comigo. Tem que arrumar alguém confiável pra pelo menos pegar um, tá ligado? Eu quero pegar pelo menos um antes de acabar o vídeo. Calma aí, mano. Beleza, pô? Qual é, irmão? Você é um real mesmo? Sou não, sou não, velho. Ah. Valeu. Tá metendo louco esses caras, hein, mano. Ó, aqui acho que não é um local mais movimentado. Deve ser em outro local. Olha os caras roubando ali, ó. Ó, tá roubando ali, tá roubando ali, velho. Ó, ó. Eita porra. Ó, Shrek, mano. É o que, é o que? Banho, me dá esse carro, por favor. Me dá esse carro. Mas por que eu tenho que te dar um carro? Tá doido, moço? Eu vou ficar a pé? Ué, mas me ajudar. Que que é? Você tem que me ajudar. Por que que eu tenho que te ajudar, moço? Por que em troca você vai receber alguma coisa, moço? Ah, e é outros que outros. Que que a gente vai receber? Ah, e que vai receber depois, moço? Ah, e qual é a chance de eu abrir o carro e você roubar o carro de mim aqui, moço? Nenhuma. Então demorou, demorou. Onde você vai querendo ir? Ô, Laura. Nosso momento, amiga. Depois a gente convém. Tá metendo a doida aqui, velho. Ah, caralho. É a boa mulher que eu não falo, mano. É isso que tem, não é isso? Meu Deus. Você bateu de frente com o meu carro. Vai explodir lá, velho. Nossa, velho. Olha aí, velho. O carro tava inteiro, mas tá de boa. Vai lá. Caralho, é isso aí. Tá que pariu. É a mecânica essa aqui? Que acertou meu carro, mano. Valeu, valeu, hein. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, porra. Alguém ali que acertou meu carro, mano. Ah, de novo, velho. Que isso, rapaziada. Aqui é mão certa, mano. Porra, eu tô metendo no louco, velho. Caralho, tô na mão certa os caras vindo na contramão, mano. Não. Quer um dinheirinho? Conhece o teu canal. Não, tô de boa, tô de boa aqui, tô de boa, valeu. Ok. Caralho, velho. Acho que aqui não é um local adequado pro RP, hein, mano. Tá, porra. Tava ali 5M RP realista, mano. Não sei se tá real ou não, mas tá de boa. Mas tem os gráficos, tem umas paradas maneiras. Gostei. A configuração do servidor, opa. Não sei nem se eu vou conseguir roubar alguém aqui, mano. Ó, eu já sei o que eu vou fazer, mano. Eu vou deixar meu carro ali, tá ligado? Ele vai tá aberto. Se alguém tentar pegar ele, eu meto aço, mano. Que isso eu posso fazer, tá ligado? Vão tentar roubar meu carro. Eles são doidos, mano. Aí tomou um aço, tio. Vou ficar só aqui esperando alguém pra tentar pegar meu carro ali, velho. Sai do carro, tio. Sai do meu carro. Sai do meu carro, tio. Que gramado. Pegou meu carro, velho. Pegou meu carro. Nem ferrando, tio. Vai pegar, não. Vai pegar meu carro, não, tio. Vai pegar meu carro, não. Não, vou atrás dele, mano. Ele mandou pegar meu carro. O cara é louco. Pegou meu carro, velho. Não, tio. O cara pegou meu carro, filho. Vou pegar ele. Entra aí, entra aí. Entra aí, entra aí. Cadê, 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 cadê? Cadê? Vai atrás dele, vai atrás dele. Entra aí, mano. Entra aí. Vai, 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 vai. Que eu pego ele, vai. Onde que ele foi, onde que ele foi? Ele tá por aqui, tá por aqui, mano. Ele tá aqui dentro desse quadrado. Ele tá aqui dentro desse quadrado. Ele tá por aqui, tá por aqui. Nesse mato. Calma aí, calma aí. Ele tá ali embaixo na água. Ele tá aqui, mano. Ele vai pegar ele, tio. O cara veio roubando meu carro, mano. Sabia que ia pegar um. Mano, ele tá por aqui, filho. De muita bala. Esse cara, mano. Caralho, o cara conseguiu fugir assim tão rápido. Não tem como, mano. Não tem como, não. Ele tá aqui dentro desse quadrado. Dentro da água, alguma coisa, velho. Acho que ele tá lá atrás ainda. Não, acho que ele tá lá ainda, velho. Acho que ele tá lá dentro daquele quadradinho mesmo, velho. Ele tá dentro da água. Pera aí, pera aí. Vai devagar. Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo. Caralho, como é que esse cara sumiu assim, mano? Nem ferrando. O cara sumiu, velho. Quebrou meu... Acho que eu vi ele. Não, nem lá em cima. Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Tá, porra. Meu Deus do céu, velho. Bora, bora, bora. Mano, você dá uma nota aí, por favor. Caralho, você tá louco, mano. Valeu, valeu. Porra, que nem a carona, velho. Que simonha que deu, hein, velho. Porra, esse cara tá por aqui. Eu vou caçar ele, velho. Tenho certeza que ele tá aqui nessa água, velho. Cadê você, seu merda? Caralho, o cara sumiu mesmo, velho. Não sei onde que ele tá. Eu vou caçar ele aqui. Calma aí, se eu conseguir achar, eu volto, velho. Calma aí. Mano, não sei de quem é não, tio. Mas tá aqui, agora é meu, velho. Vou pegar uma Ferrari aqui, velho. Vou atrás desse velho, hein, mano. Véi, desgramado, filho. Calma aí, eu quero achar ele, mano. Tá de Ferrari, irmão. Tá de Ferrari. Vem tentar roubar aqui. É, velho. Sumiu, velho. O velho sumiu, velho. Esse velho ainda deu sorte, hein, mano. Que eu larguei o aço nele e ele não caiu, velho. Eu acertei tudo na cara dele, velho. Vamos atrás desse caminhão. Vamos ver como é que ele vai ficar. Vou fingir que eu tô seguindo ele. Calma aí, calma aí. Eita, porra. O caminhão vai e volta. Eita, caralho. Que isso, mano. É, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Deixa nos comentários se vocês acham que dá pra fazer vídeo aqui. Tá vendo? Uma sériezinha. A minha opinião é que ainda pra RP tá difícil, velho. Mas vem, vem o que vocês acham aí, mano. Valeu, falou e fui. E aí E aí